Olá Bebedouro, hoje eu trago uma opção interessantíssima para você. Eu estou no Residencial Europa, no Condomínio London, para mostrar para vocês essa belíssima oportunidade de moradia. Você que já tem a sua casa própria, quer mudar para um condomínio, a Construtora União pega o seu imóvel e constrói a sua casa nova. Detalhe, você ainda pode morar na sua casa até o seu próximo imóvel ficar pronto. A Construtora União desenvolve projetos, já tem obras aqui também sendo executadas e você pode conhecer todo esse procedimento através da Construtora União ou dos números que estão aqui abaixo. Além de financiar e cuidar de todo o processo, você que já paga lotes aqui pode trazer o seu projeto para que a gente faça uma avaliação, você que já começou a desenhar o seu projeto. E se você não tem um projeto, eu estou convidando você a entrar em contato com os nossos profissionais, trazer para nós a sua ideia que a Construtora União vai te desenvolver um projeto e te disponibilizar um engenheiro para que você possa fazer tudo isso sem custo e sem obrigação. Venha já morar no que é seu e de preferência num condomínio com segurança, portaria 24 horas. Estamos aguardando o seu contato. Construtora União, você sonha, nós realizamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho